Jota B Mexe a blusinha, mexe a cinturinha, mexe a perninha no embalo, veja que batida é essa que apala o coração, mel, totalites, bem com o seu pancadão, a festa tá boa, o baile não pode parar, vem nesse swing, não precisa de um papo, vem, jogue a bolsinha, bate na palminha, se movimenta em cima embalo, veja que, é só, tal, me, 8, 5, 9, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 5, 9, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 Que batida é essa que apala o coração? É o totalites de com opa, ele não pode parar, vem nesse swing, não precisa de um papo, Vê, me segura, me abala o coração, me abala o coração, que batida é essa que apala o coração? É o Totamix, vem curtir o pancadão A festa tá boa, o baile não pode parar Vem nesse swing, não precisa de um par Vem, vem com o coração, vem com emoção Vem nesse swing, vem curtir o pancadão Esse é o novo ritmo Que vai mexer no coração dessa galera e com o swing, vai! Totamix, com o melodia Tchau!